Vamos nos ajoelhar? Pai querido, Pai das bênçãos, Pai de toda a bondade, Deus da riqueza, Deus da saúde, Deus do perdão, Deus da salvação, Deus da restauração das famílias, Deus que restaura lares, Deus que refaz vidas destruídas, Deus que provê carro, Deus que provê férias, Deus que provê casa, Deus que provê o tom de cada dia, não precisamos de outro Deus, Pai querido, não precisamos, porque o Senhor é todo o suficiente e estamos satisfeitos em ter Jesus como nosso irmão e salvador, em ter o Espírito Santo como guia e consolador, estamos plenamente felizes, Pai, e agradecidos, porque mesmo quando nós não entendemos os porquês ou paraquês, o significado daquilo que nos acontece, mesmo quando não entendemos, nós podemos ver a Tua mão em tudo isso, porque eu sei que o Senhor mede e o Senhor pesa cada aprovação antes de chegar até nós, o Senhor mede e o Senhor pesa, nada chega aos Teus filhos de forma bruta, impensada ou porque o Senhor não pôde impedir, não, tudo o Senhor pesa, tudo o Senhor mede, para ver se realmente vamos suportar, Pai eterno, nos regocijamos no Teu amor, nos regocijamos nesta semana de Thanksgiving, nosso coração está cheio de gratidão, estamos aqui para dizer muito obrigado, Pai, muito obrigado, querido Jesus, muito obrigado, querido Espírito Santo, obrigado, Pai, por esta igreja, obrigado por aqueles que creem em Jesus Cristo, obrigado, Pai eterno, porque estamos aqui te louvando nesta manhã especial para te louvar, responda os pedidos que estão nos corações neste momento, o Senhor sabe quais são os pedidos, que essas pessoas ousem escrever os pedidos, ousem colocar um padrãozinho pedido para que possam um dia riscar e escrever do lado deste pedido atendido, foi respondido, Pai eterno, sabemos que o Teu nome precisa ser glorificado e queremos que o Teu nome seja glorificado através da nossa vida, através daquilo que o Senhor faz em nós e por nós, derrame o Espírito Santo sobre cada filho e sobre cada filha que se ajoelha na Tua presença, com uma súplica no coração, com um pedido no coração, com uma intercessão no coração, responde-os para a glória do Teu nome, que eles venham à frente e possam dar o testemunho para a glória do Teu nome. É em nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém. A ação de graças, Thanksgiving, é uma festa cristã. É diferente de Natal, que teve, embora Natal seja a celebração do nascimento de Jesus, nós sabemos que a origem não é cristã, a origem da festa. Mas tem Thanksgiving, tem uma origem cristã. Eu gosto muito de buscar origens. Quando você estiver confuso sobre alguma coisa, não fique confuso, busque a origem. Se você descobre a origem, você sabe, você entende. E a ação de graças é uma festa de origem cristã. Por quê? Foi em 1620 que o Mayflower, com 102 pessoas, atravessou o Atlântico e chegou aqui em Massachusetts. 102 pessoas, chegaram no inverno. Chegaram no inverno. A maioria ficou dentro do navio por causa do frio. Outros saíram. E a doença se alastrou dentro do navio. E das 102 pessoas, 45 morreram. E as restantes lutaram no inverno, plantaram, aprenderam com os índios e conseguiram colher os primeiros frutos da terra um ano depois. Por isso, no dia 28 de novembro de 1621, foi o primeiro dia de ação de graças realizado aqui neste país, Estados Unidos, na América do Norte. 28 de novembro de 1621. Gratidão, não pelos 45 que morreram, mas gratidão pelos que ficaram vivos, porque você sempre tem o que agradecer. Você sempre vai achar algo para agradecer a Deus quando você tem o coração agradecido. Foi muito difícil o primeiro ano da existência deles aqui neste país, mas eles sobreviveram e agora eles estavam celebrando o primeiro dia de ação de graças. Queridos, a coisa mais difícil para o ateu é quando ele recebe bênçãos. Ele sente vontade de agradecer, mas não tem a quem agradecer. George Herbert, ele escreveu, Senhor, Senhor, Tu que nos deste tanto, Tu que nos deste tanto, dá-nos mais uma coisa, dá-nos um coração agradecido. Deve ser a nossa súbita, porque coração agradecido não surge por acaso, não nasce com você, não nasce comigo o coração agradecido. Isto é dom de Deus? Depois de 1621, passaram-se muitos anos, até que chegou em 1863. Abrão Lincoln, no dia 3 de outubro de 1863, ele proclamou oficialmente o dia em ação de graças nos Estados Unidos. E lembrem-se que em 1863, quando ele declarou o primeiro dia oficial de ação de graças, estavam em plena guerra civil, onde morreram 625 mil pessoas morreram na guerra civil. Não tinha muito a agradecer. Mas ele decretou oficialmente o primeiro dia de ação de graças. Mais americanos morreram nesta guerra do Sul contra o Norte, do que em qualquer outra guerra. Mas apesar de tudo, Abrão Lincoln escreveu, em 1863, lembrem-se que ele foi morto, foi assassinado, dois anos depois, em 1865, ele foi assassinado. Mas em 1863, ele escreveu, o ano que está chegando ao fim, tem estado repleto das bênçãos de campos frutíferos e céus salutares. A essas generosidades, que são desfrutadas tão constantemente, que somos propensos a esquecer a ponte da qual elas provém, acrescentaram-se outras de natureza tão extraordinária, que não podem deixar de impressionar o coração e sensibilizá-lo. Embora, habitualmente, ele seja insensível à sempre atenta providência do Deus Todo-Poderoso. em 1949, foi a vez do Brasil, porque no dia 17 de agosto de 1949, foi decretado oficialmente no Brasil, o dia em ação de graças, pela lei número 781. queridos, será que nós somos agradecidos? Você costuma agradecer as pessoas que te ajudaram quando você chegou aqui? Você costuma agradecer as pessoas que oram por você? Pessoas que cuidam de você? No livro Lar Adventista, na página 156, diz assim, Corações agradecidos e fisionomias de bondade são mais valiosos do que riqueza e luxo. O que conta para Deus são corações agradecidos. Saber agradecer. E ainda no livro Ciência do Bom Viver, na página 251, nós vemos coisa alguma tende mais a promover a saúde do corpo e da alma do que um espírito de gratidão e louvor. Gratidão e louvor promove a saúde do corpo. Você quer ser saudável? Você quer ter saúde? Não nutra ressentimento. Não alimente mágoas, mas alimente no seu coração o quê? Um espírito de gratidão e louvor. Não espere as pessoas serem perfeitas para agradecer, porque você nunca vai agradecer. Em Efésios capítulo 1, verso 16, Efésios capítulo 1, e o verso 16, diz assim, Não cesso de dar graças a Deus por vós. Paulo falando, Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Você é grato, meu querido irmão, minha querida irmã? Você já agradeceu as pessoas que te ajudaram? Quem são elas? Você já falou para a sua esposa ou para o seu marido quão grato você é por tê-la como esposa? Por tê-la como marido? Não deixe para amanhã. Agradeça hoje. Eu li no livro Cristo e as Artes e as Finas Artes. Nesse livro intitulado Cristo e as Finas Artes, a escritora Cíntia Maus. Ali ela colocou uma cópia daquele lindo quadro Mãos Postas. Esse quadro Mãos Postas foi pintado por Albrecht Dürer. Ele nasceu em Nuremberg, na Alemanha. Quando ele era jovem, ele saiu do interior para estudar pintura, para se aperfeiçoar como pintor. E chegando na cidade grande, ele não tinha dinheiro para morar sozinho, alugava um apartamento, um quarto. Então ele achou um outro amigo também, que gostava de pintar e queria estudar pintura. E os dois, um amigo mais velho do que ele. E os dois então passaram a morar juntos para economizar. Mas eles não estavam conseguindo. Então o mais velho disse para o mais novo, que era Albrecht Dürer. Escuta, vamos fazer o seguinte. Eu sou o mais velho, eu vou trabalhar e sustentar você. Quando você se formar, você trabalha e me sustenta. Combinado. Então o mais velho começou a trabalhar num restaurante, e lá ele lavava pratos. E queridos, e assim eu fui trabalhando, e Albert Albrecht Dürer estudando. Finalmente chegou o dia em que Albrecht vendeu o seu primeiro quadro. E com a venda do seu primeiro quadro, ele disse para o amigo, agora a gente já pode se sustentar por algum tempo, com o dinheiro desse quadro. Então agora está na hora de você começar a estudar, voltar a estudar. E o amigo mais velho então voltou para a escola. Mas que decepção, que frustração. A mão dele não tinha mais aquele toque leve. Devido a muito tempo esfregando o chão, e lavando louça, em água quente, água fria, as mãos ficam duras. Eu sei o que é isso, porque eu lavava a louça lá na Endres, quando estudávamos lá, e a minha mão, eu fechava a minha mão e não conseguia abrir. A mão não abria. Enverjecida. Eu tinha que pegar com a outra mão e fazer isso, para poder abrir os dedos. Foi isso que aconteceu com este amigo de Albrecht, Duda. Ele chegou de volta, para o amigo Albrecht, disse, eu não posso mais estudar. A minha mão não tem mais aquela leveza, aquele toque sensível de um pintor. Um certo dia, quando Albrecht chegou no quarto, ele viu o seu amigo ajoelhado ao lado da cama, orando com as mãos postas. E ele então pensou, o que é que eu posso fazer para mostrar a minha gratidão pelo sacrifício que esse amigo meu fez para que eu pudesse estudar? Então ele pintou o quadro, mãos postas. Quando você vê esse quadro, lembre-se da história de alguém que se sacrificou para que o outro amigo pudesse ter fama e sucesso. Você pode se lembrar de alguém que também sacrificou para que você tivesse salvação? Você pode lembrar de alguém cujas mãos foram feridas, cujos pés foram feridos, cujo lado foi ferido para que você tivesse saúde espiritual, vida eterna? Queridos, quando eu li a história de Albrecht Ture, eu pensei em meu Jesus Cristo. Eu pensei no céu, eu pensei na nova terra, onde ninguém terá defeito nenhum, porque todos seremos perfeitos no novo céu e na nova terra. mas no novo céu e na nova terra, alguém carregará cicatrizes para sempre. Cicatrizes que nunca desaparecerão nas mãos, nos pés de Jesus. Por quê? Cicatrizes que nos lembram o preço que Ele pagou pela nossa salvação. Eu sou grato a Jesus por tudo que Ele fez por mim. Sou grato pelos pais que Ele me deu. Sou grato porque minha mãe me dedicou ao Senhor quando eu nasci. Você sabe por que você nasceu? Você sabe? Você é grato por ter nascido? Abra sua Bíblia em João capítulo 19. Abra sua Bíblia em João capítulo 19 e vamos ler o verso 37. João capítulo 19 e o verso 37. Você pode pensar eu não sei quem eu sou e eu não sei por que estou aqui. mas Jesus Cristo tem uma mensagem para você. Corrigindo João capítulo 18 verso 37. João 18 e 37 diz assim Disse depois Pilatos Logo tu és rei? Jesus respondeu Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Jesus disse Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo. Na mente de Jesus queridos estava bem claro o propósito de Deus por ele ter nascido neste mundo. Será que na sua mente está confuso isso? Ou está claro? Por que nasci? Por que vim ao mundo? Jesus disse Eu nasci e vim ao mundo para isso para dar testemunho da verdade. Será que os filhos e filhas de Deus será que os filhos e filhas de Deus nascem e vêm ao mundo com outro propósito que não seja dar testemunho da verdade? Quem é a verdade? João 14 verso 6 Jesus diz Eu sou o caminho a verdade e a vida Nós nascemos e viemos ao mundo para dar testemunho da verdade e a verdade é Jesus Cristo Nós temos um propósito Nossa vida é com propósito quando aqui nascemos Eu sou grato por esse propósito Eu sou grato por esta missão dar testemunho da verdade em Lucas capítulo 2 verso 49 Lucas capítulo 2 e o verso 49 Jesus Cristo mostra que quando Ele tinha 12 anos de idade 12 anos de idade é ser o que? Um juvenil não é? Antes de ser um adolescente 12 anos Lucas 2 49 Jesus disse assim E Ele lhes disse Por que é que me procuravas? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu Pai? E apontou para o céu E no livro desejado de todas as nações Deus disse que quando Jesus Cristo falou Me convém tratar dos negócios do meu Pai e apontou para cima a divindade radiou pela humanidade de Jesus Brilhou o grosso de Jesus Com 12 anos de idade Jesus sabia quem Ele era porque Ele tinha vindo com a sua missão Eu sou grato a Deus porque Ele me fez para dar testemunho da verdade Por que que os filhos e filhas de Deus são gerados pelo Espírito Santo? Por que que você é gerado pelo Espírito Santo? Para dar testemunho da verdade E a verdade é Jesus Para trazer glória através da sua vida para o Pai Porque através da nossa vida nós podemos trazer glória para o nosso Pai que se orgulha de você Deus se orgulha de você Quando Deus falou de Jó Deus disse Tu viste o meu cego Jó homem temente fiel íntegro veja como Deus se orgulha de você meu querido irmão Deus não se orgulha de você porque você é perfeito porque não existem imperfeitos nós somos imperfeitos pecadores mas o pouco que você faz traz orgulho e alegria para o coração do nosso Pai agradeça a Deus hoje pelo que você é filho e filha de Deus gerado pelo Espírito Santo você tem dúvida de que tenha sido gerado pelo Espírito Santo? é só assim que somos filhos de Deus temos uma vida com propósito quando eu li o livro de Zacarias capítulo 6 13 melhor quando eu li o livro de Zacarias capítulo 13 abra sua vida quando pela primeira vez eu li Zacarias capítulo 13 verso 6 me chamou a atenção o fato de que Jesus Cristo lá no céu vai conservar as cicatrizes da crucifixão a lembrança de que ele nos comprou com o ouro do seu sangue e a prata das suas lágrimas que ele passou pelo vale da sombra da morte para nos comprar e resgatar leia Zacarias capítulo 13 e o verso 6 e se alguém lhe disser que feridas são essas nas suas mãos que feridas são essas nas suas mãos dirá ele são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos imagine alguém lá no céu se aproximando de Jesus e olhar para aquelas mãos feridas cicatrizes não são bonitas cicatrizes nunca são bonitas e algumas pessoas se aproximando de Jesus no céu e olhando assim para as mãos de Jesus com um olhar de espanto e Jesus olha para elas e diz você não conhece a história e muitos dirão o que não senhor que cicatrizes são essas nas suas mãos e nos seus pés e Jesus dirá o que são as cicatrizes são as cicatrizes com as quais eu fui ferido na casa dos meus amigos eu vim para o que era meu e os meus me rejeitaram eu estava no mundo e o mundo foi feito com minhas mãos e o mundo não me conheceu João capítulo 1 verso 10 verso 11 queridos Jesus Cristo conserva as cicatrizes nas mãos e nos pés e mais ainda mais do que conservar as cicatrizes queridos leia agora Abacuque capítulo 3 leia agora Abacuque capítulo 3 e vamos ver então o verso 4 Abacuque capítulo 3 e o verso 4 abra sua bíblia leia comigo Abacuque capítulo 3 se estiver difícil de achar Abacuque ele está aí no finalzinho do Velho Testamento mas ele está aí Abacuque capítulo 3 verso 4 o que diz aí e o seu resplendor era como a luz raios brilhantes saíam da sua mão e ali estava o esconderijo da sua força onde está o esconderijo da força de Jesus raios diz aqui vamos ler de novo verso 4 e o seu resplendor era como a luz raios brilhantes saíam da onde das suas mãos queridos quando Jesus levanta as mãos daquelas cicatrizes saem o que? raios esplendor glória ali está o que? o segredo o esconderijo da sua força Jesus Cristo morreu por você e por mim e eternamente nós vamos lembrar o sacrifício de Jesus pelas mãos feridas pelos pés feridos de onde saem raios mostrando o poder de Jesus Albert Durer demonstrou sua gratidão ao seu melhor amigo pintando o quadro mãos postas como você pode demonstrar sua gratidão a Jesus Cristo? pelas mãos com cicatrizes pelo preço que ele pagou pela sua salvação você é grato a Deus querido irmão você é grato a Deus pela salvação você agradece a Deus pelo perdão pela salvação pelo Espírito Santo pelo novo nascimento você diz para Deus querido pai eu sou feliz porque o senhor me gerou através do Espírito Santo porque o senhor me deu uma natureza santa como a de Jesus eu sou grato querido pai porque o senhor me tirou do reino das trevas e me transportou para o reino da luz e me colocou numa posição de honra me chamando de filho e filha do pai celeste eu te sou grato pai querido porque eu posso como filho te honrar e glorificar o nome do meu pai aqui nesta terra seja grato a Jesus Cristo como nós poderíamos demonstrar nossa gratidão em provérbios capítulo 23 e o verso 26 ali diz filho meu dá o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos Deus quer o teu coração Deus quer possuir a tua mente coração na bíblia se entende por mente Deus quer possuir a sua mente Deus quer imprimir em você o caráter de Jesus Deus quer fazer um download celestial deste arquivo pesadíssimo que é o arquivo da mente de Jesus fazer um download e colocar no seu HD para que você pense fale e sinta como Jesus para que você seja um Jesus andando na terra para que as pessoas vejam em você Cristo revelado Cristo revelado nesse dia de ação de graças nesta semana de gratidão tome tempo para agradecer mostre gratidão não espere as pessoas serem perfeitas para depois agradecer não espere as pessoas morrerem para depois enviar flores não desperdice com os mortos as flores que deveriam ser dadas para os vivos uma das festas mais alegres do povo de Deus no antigo testamento era a festa dos tabernáculos conhecida como festa das cabanas por que esta semana alguém me perguntou pastor por que que chamam esta festa dos tabernáculos a festa das cabanas por que que chamam festa da gratidão porque eram sete dias do dia era do dia quinze do sétimo mês o mês de tisbri do dia quinze do sétimo mês até o dia vinte e dois por sete dias eles deveriam morar em cabanas construídas com ramos de árvores de palmeiras eles deveriam no dia no dia quinze eles deveriam subir nas montanhas colher as árvores os galhos os ramos e descerem e então construírem no pátio da casa ou então na laje da casa em cima eles deveriam construir as cabanas e por sete dias eles iriam dormir nessas cabanas imagine a alegria das crianças quando você fala assim filhos nós vamos armar a barraca e vamos dormir lá para mim é ruim não é para eles para eles é o máximo dormir em barraca eram sete dias todos os anos eles dormiam fora de casa nas cabanas que eles construíram e durante aqueles sete dias os pais contavam das maravilhas que Deus tinha feito tirando-os do Egito os milagres que Deus operou ao saírem do Egito o mar vermelho se abrindo como Deus deu os dez mandamentos no monte Sinai o pão maná de Deus caindo todos os dias a nuvem durante o dia a coluna de fogo à noite eles contavam e recontavam essas histórias durante sete dias eles iam dormir tarde porque eles ficavam contando queridos era a festa da gratidão por todas as maravilhas que Deus fez então no povo de Israel do antigo testamento não existia um dia em ação de graças queridos existia uma semana uma semana contando e recontando as bênçãos de Deus Paulo diz na primeira carta aos textos Amonessenses capítulo 5 e o verso 18 em tudo dai graças porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco queridos Deus quer um coração agradecido Deus anela que lhe ouçamos a voz no canto das aves Deus anela que ouçamos a sua voz no sussurro das árvores no retumbante trovão e na música do mar livro educação página 120 alguém escreveu um dia as 10 mil vozes da natureza testificam da glória de Deus há pessoas que tem tanto para agradecer e só reclamam e há pessoas que tem tão pouco para agradecer e agradecem tanto eu li a história do Robert Luiz de Stevenson Robert Luiz de Stevenson em 1893 foi atacado por tuberculose naquele tempo tuberculose não tinha cura mas depois de 14 anos tuberculoso ele escreveu por 14 anos não tenho tido um só dia de saúde tenho conseguido escrever aos pedaços por causa da tosse tenho escrito com hemorragia porém tenho feito meu trabalho incansavelmente a batalha continua você lia nas palavras de Stevenson gratidão pensamento positivo quão pobre ou quão mais pobre teria sido o nosso mundo se não existisse John Milton John Milton escritor inglês autor do livro Paraíso Perdido nosso mundo teria perdido muito se não existisse esse livro Paraíso Perdido Quem escreveu? John Milton Cego Mas em vez de reclamar da vida ele era grato a Deus Fanny Crosby autora de vários hinos que nós cantamos no nosso inário ela era cega que motivo uma pessoa cega teria para louvar e agradecer a Deus mas todos estes tinham um coração cheio de gratidão e Ellen Keller o que falar de Ellen Keller? Autora conferencista americana perdeu a vista e perdeu a audição ela era cega e surda devido a uma enfermidade que ela contraiu quando ela tinha um ano e sete meses de vida apesar das suas deficiências físicas Ellen Keller escreveu grave bem as palavras de uma mulher cega e surda mas não reclamou não ingrada vejam o que ela escreveu cada dia da minha vida agradeço a Deus três coisas dou graças a Deus por me haver consentido o conhecimento das suas obras profundas graças por ele porque ele pôs em minhas trevas a lâmpada da fé e profundíssimas graças porque tenho uma outra vida que me aguarda uma vida jubilosa uma vida de luz uma vida de flores cantos celestiais aleluia você não tem essa esperança essa esperança que Ellen Keller escreveu Billy Bray ele escreveu louvado seja o Senhor tive minhas provações e dificuldades quem não tem o Senhor me tem dado tanto bináquio como mel mel é bom bináquio não mas ele diz Deus me deu o vinagre numa colherzinha de chá e Deus me dá o mel numa concha bendito seja Deus queridos levanto ao céu a pronte agradecido por essa luz dos olhos permanente como deixar de ser agradecido por esse brilho ao Deus Santo e clemente em tudo demos graças porque esta é a vontade de nosso Senhor Deus em Cristo Jesus 1ª Tessalonicense 5 18 queridos nesta semana gastem tempo para agradecer pessoas familiares e agradecer a Jesus por tudo que você é e pelo que você será filho e filha eternos na eternidade com Jesus Cristo amém Deus seja louvado Deus seja louvado